P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex, semente das estrelas. Ega, a feiticeira, preparar para a recepção de dados específicos. O retorno dos magos, Urena, Melone e Aclero, preparar para a recepção de dados específicos. 0i, em súbitas mesclagens de linhas temporais. Graves colaterais, 2. Devas se aproximam para a interação em PVSE. Primeiro e segundo os devas sendo reconhecidos, 2. 0i, alerta vermelho. Limite alcançado. Recálculo em andamento, 2. Atenção solares e solares. Novas ondas solares sincronizadas, enviadas a plano terreno. Sustentação e assimilação imediata. 80% de 72 horas. Fragmentos antigos ainda atormentam reprogramados. Visualizações promovem desconexões e conexões. Empoderamentos acontecem à medida que reconhecimento de grandeza é compreendido. Projeções iluminadoras em Equador 22X. Setor 1, em andamento. 55% não regressivo. Movimento 1. A luz festeja. A 1022 sob intensiva avatar. 48% não regressivo. Devas festejam chegada de seus mestres representantes. Temporalmente, fim da transmissão. Player de Zoom intensificando o oitavo projetor.